A comunicação lá de Malta, né? Que duas garras de som, o meu amigo Ferreira Silva. Chico pra cá. Parabéns, Gato. Parabéns a toda a equipe. O prefeito Nael Rosa mandou lhe dizer que está muito feliz. Não pôde estar aqui devido a uma comemoração do aniversário do seu irmão, Ronaldo. Mas, Condado sabe o amor que o prefeito Nael Rosa tem por esta cidade. São duas cidades irmãs, Malta e Condado. Então, estão unidos no desenvolvimento e no progresso. Parabéns a você e a todos por este brilhante trabalho.